Nós temos cá uma convidada que ela tem feito um furor daqueles, onde nas redes sociais, de tal forma, de tal forma que nós fomos resgatá-la das redes e trouxemos-a para o sexto sentido. Vamos ver. Estava um boi de gente, boi, estavam falando de dinheiro, não sei o que, eu falei, hum, hum. Depois também como viram lá, ah não, quem quer aceitar, vamos lhe dar 10 mil, vamos lhe dar 20 mil. E eu falei, eu nunca, pode vir um homem com um boi de dinheiro nesse mundo, eu falei, eu nunca vou trocar. Montrecha, nós vamos ficar já daqui a nada, ah. E eles mesmo não sabem que você não gosta de quê? De dinheiro. Eu lhe falei, eu do jeito que amo, eu quando tu amas, depois em família já segui, boi de complicação, vou mais te trocar também de dinheiro. Não, mesmo eu também já falei na minha mãe que você não é um tipo de mulher que, ah, gosta muito de dinheiro. Eu não gosto de dinheiro, eu amo, sim. Boa mulher. Até ela me facilita mesmo, boi, é. Ele não tem dinheiro, não trabalha, e tipo, do jeito que eu lhe amo, pode aparecer aqui, tipo, alguém mesmo com boi de dinheiro? Mesmo você te aparecer alguém com 100 mil e te oferecer uma casa, não aceita. Não vou aceitar, não vou, dinheiro não é nada, nós encontramos, vamos lhe dar. Acho que a Elisanda não precisa de apresentações. Olha, ontem mandaram um TikTok teu da Alemanha. Imagina, ele é aquele do pai-sogro. Ah, ok, é um dos vírus que mais viralizou o pai-sogro e a mãe-sogra. Não, e a mãe-sogra. Certo. Olha, eu fortei-me de rir. E eu era assim, puxa, como estas coisas das internets, das redes sociais, fazem-nos ir para todo lado. E eu ainda ontem estava, antes de dormir, nas gargalhadas, a ver-te ali no teu TikTok. E agora tenho que ter aqui presente. Já viste-as como é que o mundo é? É, o mundo é complicado, o mundo é complicado. Desde que eu nasci já encontrei-me muito complicado. Certo. Minha querida, Elisandra é o teu nome? Exatamente. Elisandra que? Elisandra Luzizila Malassa. Ok, tu és de onde? Como é que surgiu esta tua ideia de começar a fazer os teus TikTokers? Certo, eu sou natural de Luanda, mas as pessoas tratam-me como langa. Mas já fui ao Congo várias vezes por questões de saúde, várias vezes mesmo. E, bom, a ideia de TikTok, nem eu sei como explicar isso. É uma coisa já natural que vem de mim e eu amo fazer. Sabes uma coisa? Eu ainda falei, dois falámos de ti há dois dias, quando falávamos sobre as redes sociais. Porque, de facto, as mulheres hoje estão cada vez mais expostas de forma negativa nos TikTokers. E tu és uma jovem tão querida, muito obrigada pela forma como tu apresentas, não é? Uma maneira tão ingênua, uma maneira tão nossa também. Falar daquelas macas muito nossas. Como é que tu preparas, portanto, todo o teu trabalho? Bom, para já... Tens um guionista? Não, 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 não. É mesmo ideias minhas e são coisas espontâneas. Ah, é? Sim, eu posso estar aqui... Eu pensei, ela deve ter uma equipa de trabalho, tem um guionista, que ela estuda a matéria toda, sem tudo tão perfeito, tão bonito. Não, 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 não. Os vídeos são feitos, tipo... Eu posso estar aí até sem ideia de fazer vídeo, mas de repente me surge uma ideia. Acho que é mais complicado da pessoa que atua comigo, porque as falas, eu e quem dou, eu falo... Quando eu falo assim, tu tens que falar isso. A complicação vem da outra parte, mas comigo é tudo... Natural. Sai mesmo assim, do dentro para fora. Exatamente. O que é que é, querida? Isto é um dom. Exatamente. Isto é uma bênção de Deus. Acho que vem da minha mãe, porque o vídeo que a gente fez de mãe e sogra, a gente não combinou as falas. E foi um uau, eu até hoje, eu amo o vídeo. Gostas do vídeo? Adoro. Fantástico. Mas tu tens um quê de humor também? Uhum. Isto vem de quem? Da mamá também? Sim, 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 sim. É, vem dela. Ela também é assim. Ela também é assim? Aham, sim. Aham. Ela também é dela, né? Sim. Pois. A nossa Elisandra, esta querida, que eu tenho feito aí uns... Aliás, tu conseguiste atingir quantos mil seguidores? Agora estou com 500, 540 mil seguidores. Quer dizer que tu fizeste um boom em termos de redes sociais? Sim, consegui sim em dois meses, um uau, e a... Isto dá com boom? Não, quer dizer, não aqui em Angola, não com as visualizações, mas parcerias, publicidades, sim, qualquer coisa. Acaba por complementar, né? Sim, 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 sim. Olha, de todos os teus TikToks, depois é a maquiagem, é a roupa que tu escolhes, tudo isto. Saito natural, mas depois tu tens que preparar o cenário. É isso? Não, nem preparo nada. Fico aí no meu quarto prontos. Nem a roupa, aí mesmo, lá, tipo, quando eu estou em casa, quando me vender, não preciso me preparar assim tanto. É só já ligar aí o telefone, as luzes e pronto. Mas espera, eu já acompanho-te há algum tempo e tenho notado que também tem havido aqui uma evolução na tua apresentação. Ou seja, se antigamente eras muito mais natural, ou já caprichas numa maquiagem, ou já estás assim um pouco mais, sei lá, ou não, já estás mais preocupada também com a aparência. Sim, sim, os seguidores pedem isso. Eu normalmente sou maravilhoso, é simples, eu sou humilde e apesar dos apesar, eu sei de onde eu estou a vir, então pronto. Mas não é assim, né? Sim. Deus te fez mesmo assim. É já, desde a infância. Não é? Aham. Certo. É, desde a infância já. Desde a infância, que bom. Tens as mãos? É, nós somos seis. Ok. Eu sou a quinta filha e a única menina da minha mãe. Meu pai tem muito filho, está com 20 e tal e pronto. Minha querida, eu sei que os teus tiktokers são assim, as tuas atuações, as tuas representações são assim muito naturais e vêm do nada. Sim. Vêm do momento, da inspiração, vêm do divino. Exatamente. Então, o momento aqui no sexto sentido é todo o teu. Vamos pedir para que tu, sei lá, faças algo dentro da tua arte. Uau. E com esta arte da Elisandra, que nós vamos então para o próximo intervalo. Pode ser? Levar-nos assim com a tua arte para o intervalo? Sim, posso, mas eu gostaria de ter alguém que faça qualquer pergunta e eu vou respondendo. Uma pergunta? Sim, alguém assim a me acompanhar e tudo mais. Ah, é? Mimi. Ah, Mimi, larga lá as azeitonas. Anda cá rapidinho. Ah. Anda cá. Já está, já está. Foi um projeto de azeitona. Conheço a Mimi. Conheço. Quem não conheci. Ana Elisandra. Sim, ela quer uma pergunta. Ah, uma pergunta. Eu quero uma atuação assim, tipo, para me acompanhar. Perguntar aqui a falar sozinha que não é uma maluca. Porque os meus vídeos são daqueles que com um pai e sogra a falar, com pouca pessoa a falar. A falar contigo. Ah, então você quer falar e que eu tenho que responder tudo. Entrar no teu íntimo. Sim. Começar a responder. Pode saber fazer as perguntas e eu falar. Está treinado? Vamos embora. Maria Elisandra, você também. No teu bairro, dizem que você é altamente fofoqueira. Eu? Eu não sou. Eu disse que minha senhora, não ando fofocar. Só, tipo assim, se você falar mais da tia Dina, eu só vou lhe contar, mas ando fofocar. Oh, isso então é em que? Que você vai falar na tia Dina, nem fofoca? Não, é transporte de palavras. E essa tua cara assim, bem inocente, tipo já saíste agora mesmo já da barriga? É desde a infância. Mesmo minha mãe, ela fala, você bem que? Bem inocente, hein? Jura? Você, sabes muito. Não sei nada. Eu também ouvi que quando entraste aqui no condomínio, alguém já ali te piscou. Você está namorado? Não, eu não gosto de namorar. Eu já tenho meu namorado, não gosto de trocar mais. Assim que estou lá, vou permanecer lá. Só a tua cara. Ele fez o quê? E se ele não for bom? Ele é bom. É cunanga, mas é bom. Eu também como não gosto de dinheiro, dá jeito mesmo. Ah, gostas de dormir cunanga? Não, mas não gosto de dinheiro. Aham. O cunanga não trabalha, não gosta de dinheiro, é como? Então, como ele não tem dinheiro, está bom, hein? Assim vai me amar mais. E como é que você vive sem o dinheiro? Eu? Ah, não vive bem. Ah, não dormi. Como é que você só gosta de dinheiro? Gostas dessas trissagens, dessas perucas, dessas aqui, dessas pestañas? Compras como? Ah, esse aqui é presente, eu não me dá. Eu normalmente só me dão. Não compro, vou passar assim. Vou me chamar, vão me dar. Ah, se você já quer Beyoncé, é que só te chamam, te dão. Ah, eu sou mesmo eu. É melhor a gente ir comer fumba com a cunanga. Tão de fumba, meu Deus. Será que você gosta? Tua cara, vê se você gosta de macarrão. Acho que parte da fumba já sai da minha personagem. Agora quero saber se tá onde é fumba. E tem fumba. Mas volta no fim de semana, hein? Certo. Pra o fumbu vai se apoiar no pintado, certo? E as irmãs, beijinhos, até já. Ei, Elisandra. Não sei o que sentindo.